Eu sou o André Alisson, tenho 21 anos, Ilhéus, Bahia, já trabalhei com internet e telecom há uns dois anos, mas não muito na área da fibra, mas na área do cabo mesmo. Esse aqui é meu pai, meu sócio, Jorge. Então, estamos aí, o valor inicial do projeto é mais ou menos de 30, 40 mil reais.